Gente, eu preciso ir, hein. Vamos, né? Porque senão também não dá tempo da gente chegar lá aqui no Corrido. Mas até que deu pra você se divertir. É, vou pegar o telefone do... Ah, gente, ela é linda, viu? Nossa, né? Oi, Olivia. Oi, Ruthinho. Oi. E esse olhinho de tão branco que eu quero ver? Olha, eu sou galáquico. Ela tá apavorada, né? É, Olivia, viu, gente? O que você colocou na chapinha dele? Ah, o telefone? Ah, a botela da pizza. Tudo. Tá dando amor, assim.